Ai que fome, eu vou ver o que tem na geladela Hummm, que cheirar que tem de bom aqui nessa geladela Vamos ver aqui desse lado Hummm, essa geladela muito me interessa Ih, você veio, veio correr nessa bagunça de hoje, né? Então já dá o nosso like, senão eu fico muito triste e não vou comer nunca mais Hummm, mas tem leite, tem ovo, uma torta, eu vou comer Eu vou levar esse aqui lá pro meu cartim pra eu comer tudo Ei, Amandinha, Amandinha, você não sabe o que vai acontecer hoje É uma coisa assim muito, muito legal Eu sozinho, você não tá vendo? Eu vou comer essa torta todinha sozinha Ah, Amandinha, deixei de ser olho grande Mas não é isso, hoje é o dia que a mamãe vai colocar bico na frente Bico? Eu sempre quis ter bico E agora? Eu não sei se eu como a torta ou se eu pego o bico Como a torta ou se eu coloco o bico O que você acha aí que eu tenho que fazer, hein? Quer dizer que pode me saber? Amandinha, vamos colocar o bico Porque é torta, assim você pode comer qualquer dia E o bico a mamãe só vai colocar hoje Até que dessa vez a Milha tem razão Volta pra geladela, torta É mesmo, Milha Se a Amandinha for guardar a torta É que ela quer mesmo muito colocar esse bico Não é mesmo que acha? Isso é um milagre milagoso Ô bico, ô bico, ô bico Ainda dá tempo de colocar o bico, né? Melzinha, você vai colocar bico também? Calho, que xinga, é a bestada Você acha que eu vou perder de colocar o bico nas minhas orelhas? Eu tenho três princesas que vão colocar o brinco Melzinha, Mila e Amandinha Pra fazer o brinco das minhas babies Eu comprei essa cartela aqui Que tem vários pinguinhos coloridos E também são brilhantes E elas são adesivos Então eu vou colar na orelha das minhas babies Vou abrir aqui Eu já tirei a cartelinha do saquinho Agora aqui tem várias fileirinhas Que eu vou tirar daqui E vou cortar essa parte aqui de baixo Pra poder eu tirar um brinquinho pra cada uma Então eu vou cortar bem aqui Dessa forma E vou tirar esse filete aqui, ó Essa fileirinha de brinquinhos Eu vou tirar um por um E colar na orelhinha de cada baby Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ih, fiquei muito linda. Agora o da Mila. Olha como é que ficou bonitinho também o da Mila. Cheio de brinquinho. Você gostou, Mila? Eu adorei, mamãe. E o da Melzinha também ficou muito fofo. Olha que gracinha. Ih, mamãe, eu a gostei pra calamba. E nem tô eu pra colocar o bico. É, Melzinha, porque esse brinquinho é de colar. Ele nem dói. Hum, que fome. Eu vou ver o que tem na geladeira da minha tia. Torta. Eu adoro torta. Vou comer essas duas tortas. Hum, vou levar pra minha casa. Ei, vocês não contem pra ninguém que eu levei as tortas, hein? Já tô bonita de bico. Agora eu vou lá encher meu buço com a minha torta. Ai, torta é muito bom. Ué, cadê a minha torta? Foi você aí do outro lado que pegou minha torta, foi? Não? Então quem foi? Quer ver aqui pra mim saber? Ai, meu Deus do céu, eu fiquei encher em torta. Deixa eu ver, deixa eu ver. Foi a prima mentira, foi a prima mentira. É, se você é novo aqui, se inscreve pra você ver tudo legal e dá o nosso like. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.